Amigos, tenistas e invocados, boa tarde, Consolation 1000. Hoje, o segundo jogo da rodada vai ser entre o Gaúcho e Melk. Vamos falar primeiro de Melk. Quem é Melk? Melk teve uma aula comigo antes da pandemia, depois teve a pandemia toda. Ele voltou agora só com o Peladeiro, não teve aula ainda, mas está tentando ficar na quadra, está tentando agora se organizar para participar dos torneios e já tem jogado. Jogou o torneio de iniciantes, jogou o Corais Open e agora vai entrar no Consolation. Vai jogar com o Gaúcho, logicamente que é um jogo, a disparidade técnica é muito grande, porém, hoje o que vai valer lá vai ser a diversão e a amizade que nós temos e um bom tênis, um bom tênis, porque ele, cada jogo que passa, aprende e hoje vai ter uma aula do Grande Gaúcho. Grande Gauchão dispensa comentários, mas nós vamos falar. Gaúcho com alguns anos de tênis, com tênis apuradíssimo, com habilidade fora do comum, com bolas incríveis, bolas que todo mundo bate, fica em pé e bate palma. Esse é o nosso grande Gaúcho, que com mais de 70 anos, continua nas quadras, dando seu show. Então, hoje nós vamos ter esse grande jogo e estaremos lá para filmar, estaremos lá para registrar esse grande momento e que passará para todo mundo. Ao vivo hoje, 16 horas, começa e vai até as 19, mais ou menos, com dois jogos. Valeu, galera, um grande abraço!